Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer Isso é bom, mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar Vou depressa e levo meu amor nas mãos para lidar Já não durmo, morro até só em pensar E se canto, só seu nome quero gritar Mas se eu grito, todo mundo de repente vai saber Que eu morro de saudade e de amor por você Ai que vontade de gritar Seu nome bem alto no infinito Dizer que o meu amor é grande Bem maior do que meu próprio grito Mas só falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém saber seu nome Eu grito só, meu bem Mas só falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém saber seu nome Eu grito só, meu bem Se algum dia a minha terra eu encontrar Quero encontrar Quero encontrar as mesmas coisas que deixei Quando querei parar na extração Eu sentirei no coração A alegria de chegar A alegria de chegar De rever a terra em que nasci E correr como em criança Nos verdes campos do lugar Quero encontrar Quero encontrar a sorrir para mim O meu amor na estação a me esperar Pegarei novamente a tua mão E seguiremos com emoção E seguiremos com emoção Para os verdes campos do lugar Esse instante que eu vivo a esperar Sempre a sonhar na minha grande solidão E no sonho eu consigo transformar O frio piso do meu quarto Nos verdes campos do lugar E revivo os momentos de alegria Com meu amor a passear Nos verdes campos do meu lar Há quanto tempo estou chorando Todo dia, toda hora Tudo mudou de repente Já não vivo como outrora Meu amor está tão longe E até já me esqueceu O relógio lá da praça Não se cansa de marcar O tempo de sofrer O tempo de esperar Mas nunca ele pode Hora de amar E desse modo solitário Sem motivos pra viver Vou seguindo o meu caminho Só lembrando de você Meu amor está tão longe E até já me esqueceu Se o relógio lá da praça Ela um dia escutar Por certo entenderá Que estou a lhe chamar Pra viver outra vez Hora de amar Por certo entenderá Que estou a lhe chamar Pra viver outra vez Hora de amar Hora de amar Hora de amar Hora de amar A casa dos meus sonhos É feita de ilusão E vive sempre cheia de amor Amor e solidão Na casa dos meus sonhos Virei para aquecer Minha alma sempre a te esperar Num lindo alvorecer Eu sei E esse sol Vai um dia aparecer Na luz que existe E em teu lindo olhar Pra minha alma iluminar A casa dos meus sonhos É feita de ilusão E vive sempre cheia de amor Amor e solidão 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 Quero falar de Não sei Não sei Não sei o que Por que Estou chorando Não faças caso Talvez seja Somente porque Eu te amo Este é o motivo Eu te amo Como eu Te amo Adeus Esquece de mim Adeus Adeus para sempre Ontem retornei Areia Branca e ardente E em vão te esperei Ouvi teu riso Que era um guiso Deu uma onda Trouxe aos meus pés E eu chamei Chamei Ali Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti Risquei na areia O teu rosto lindo Sempre sorrindo Talvez de mim A onda mansa Tudo apagou Mesmo a esperança De te encontrar E eu chamei Chamei Aline Aline Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti Segui ouvindo Um sino ao longe Que anunciava Outro amanhecer E eu chamei E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti E eu chamei 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 Se um dia eu partir Meu coração já sei Deixarei Em suas mãos Porque o meu amor Só faz O que é bom Oh my love Oh my love Só faz O que é bom Se um dia eu sentir Vazio ao meu redor Pensarei No meu amor No meu amor Porque só ele faz Tudo O que é bom Oh my love Oh my love Oh my love Só faz Só faz O que é bom O meu amor Traz Pra mim somente paz 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 tão grande Que não há De ter fim Com toda essa paz O meu amor Faz O que existe De melhor Para mim O meu amor Ou 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 Oh, my love, oh, my love Só faz o que é bom O meu amor faz, o meu amor traz O que existe de melhor para mim Se você está pensando em deixar-me Por favor, eu quero lhe pedir Deixe-me outro dia sim Porém hoje não Tanto tempo nós ficamos Separados e hoje eu vim lhe dar Meu coração Deixe-me outro dia sim Porém hoje não Tantas vezes eu chorei De tristeza tudo enfim Só pensando em você Eu não pensava em mim E distante o meu amor Foi crescendo sem saber Que um dia de repente Eu ia lhe perder Se você ainda pensa Em deixar-me por favor Eu quero lhe pedir Deixe-me outro dia sim Porém hoje não Tantas vezes eu chorei De tristeza tudo enfim De tristeza tudo enfim Só pensando em você Eu não pensava em mim E distante o meu amor E distante o meu amor Foi crescendo sem saber Que um dia de repente Eu ia lhe perder Se você ainda pensa Em deixar-me por favor Eu quero lhe pedir Deixe-me outro dia sim Porém hoje não 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 São como longa rua silenciosa De uma cidade deserta Deserta e sem céu A casa de Irene A casa de Irene De noite e de dia Tem gente que chega Tem gente que sai A casa de Irene Tem fim e alegria Na casa de Irene A tristeza se vai Dias sem esperança E esta saudade De ti São estes dias São estes dias Como se fossem Feitos de pedra Como um grande Castelo vazio Onde reina a solidão A casa de Irene De noite e de dia Tem gente que chega Tem gente que sai A casa de Irene Tem fim e alegria Na casa de Irene A tristeza se vai E então eu te encontro Na casa de Irene E quando me vês Tu corres pra mim Olhas em meus olhos Seguras em minhas mãos E a sós em silêncio Ficamos em fim A casa de Irene De noite e de dia Tem gente que chega Tem gente que sai A casa de Irene Sem fim e alegria Na casa de Irene E a tristeza se vai Dias sem esperança E esta saudade De ti Nos dias tristes Eu quero encontrar-te Os dias tristes Me levam a ti A casa de Irene De noite e de dia Sem gente que chega Sem gente que sai A casa de Irene Tem fim e alegria Na casa de Irene A tristeza se vai A casa de Irene De noite e de dia Sem gente que chega Sem gente que sai A casa de Irene De noite e de dia Tem gente que chega Sem gente que sai A casa de Irene De noite e de dia Tem gente que chega Sem gente que sai Quando você me deixou O meu bem Me disse pra ser feliz E passar bem Quis morrer de ciúme Quase enlouqueci Mas depois Como era de costume Obedeci Quando você me quiser Me quiser rever Já vai me encontrar Refeito Pode crer Olhos nos olhos Quero ver o que você faz Ao sentir que sem você Eu passo bem demais E que venho até Remoçando Me pego cantando Sem mais tem porquê E tantas águas rolaram Quantas mulheres me amaram Bem mais e melhor Que você Quando talvez Precisar de mim Você sabe que a casa É sempre sua Vem assim Olhos nos olhos Quero ver o que você diz Quero ver como suporta Me ver tão feliz Quando você Me deixou O meu bem Me disse pra ser feliz E passar bem Quis morrer de ciúme Quase enlouqueci Mas depois Como era de costume Obedeci Quando você Me quiser rever Já vai me encontrar Refeito Pode crer Olhos nos olhos Quero ver o que você faz Ao sentir que sem você Eu passo bem demais E que venho até Remoçando Me pego cantando Sem mais tem porquê E tantas águas rolaram Quantas mulheres me amaram Bem mais e melhor Melhor que você Quando talvez Talvez Precisar de mim Você sabe que a casa É sempre sua Vem assim Olhos nos olhos Quero ver o que você diz Quero ver como suporta Me ver tão feliz Isso La 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 Eu ontem vi seu reterato Eu não me contive e logo comecei a chorar Ai, ai, que tristeza danada Que saudade imensa essa sua ausência me dá Peguei o meu telefone Não tive coragem de telefonar para você Jurei por Deus te esquecer Mas querer não é poder O sono saiu correndo Meu nervo abalado, minha casa não me cabia Meu coração sofrendo Minha saudade crescia Vem me aquecer Eu te darei o céu É impossível viver sem você Eu te amo, te amo, te amo Vem para ficar Eu te darei o infinito O amor é lindo e não deve morrer Vem para ficar comigo Vem me aquecer Eu te darei o céu É impossível viver sem você Eu te amo, te amo, te amo Eu te amo, te amo, te amo Vem para ficar Eu te darei o infinito O amor é lindo e não deve morrer Vem para ficar Vem para ficar comigo Eu te amo, te amo, te amo, te amo Amém. Eu sinto nos meus sonhos O suave murmúrio Do teu suspirar Teus olhos parecem Dois sóis resplendentes A me iluminar Teu riso é como a brisa Que passa de leve Chegando do mar Alvarada de ternura Todo um sonho de ventura O dia que me queiras A rosa tão singela Vestindo-se de festa Terá mais linda cor Os sinos da capela Tirão ao vento errante A nova triunfante A história deste amor A noite que me queiras Do azul do firmamento Estrelas radiosas Virão nos ver passar A brisa perfumada No aroma das roseiras Transformará em sonho e glória A noite em que tu Me queiras A noite em que tu Eu pensei Que não existisse Tanto amor Que a vida nunca fosse assim Trazendo tanta dor pra mim Eu pensei Que o amor nunca tivesse fim O destino muito mal não quis Que eu vivesse tão feliz Ontem Ontem Eu vivia feliz Com alguém Hoje Vivo triste a sofrer Sem ter Sem ter ninguém Eu pensei Que não existisse De tanto amor Que a vida nunca fosse assim Trazendo Trazendo tanta dor pra mim Eu pensei Que o amor nunca tivesse fim Que o amor nunca tivesse fim O destino muito mal não quis Que eu vivesse tão feliz Que eu vivesse tão feliz Se vinham me dizer Que eu vivesse tão feliz Que eu vivesse tão feliz Que eu vivesse tão feliz A minha fantasia Jamais poderia Saber Que guardava em mim O princípio e o fim De quem De quem não quer ver Como um vento Que passou Você Foi um belo momento Foi A fumaça azul E tão fogaz Que o sol da manhã Desfaz Ninguém Há de negar Hoje Hoje eu posso ter Certeza Quanto amor se vai É que a tristeza Cai em nosso olhar 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 Você brigou comigo E fugiu de mim Eu não entendo nada Ou quase nada Eu não queria assim De repente Tudo que era bom Se transformou O amor que era lindo Lindo, lindo Se acabou E eu chorei Eu quase morri Por vaidade sua Me fez sofrer assim Hoje tudo passou Não sinto mais saudade Você voltou Novamente pra mim Felicidade Eu perdi noites de sono Eu não vivi por todos estes anos E não entendi até hoje O que poderia ter te afastado de mim Quem me dera ter podido naquele momento Tirar do seu pensamento a ideia de ir Mesmo sabendo que o amor é uma coisa boa Sofremos tanto tempo à toa Agora Agora fique comigo Fique eternamente aqui E eu chorei E eu chorei Eu quase morri Por vaidade sua Me fez sofrer assim Hoje tudo passou Não sinto mais saudade Não sinto mais saudade Você voltou Novamente pra mim Felicidade Você voltou Que bom você voltou Aqui é seu lugar E agora mais que nunca O nosso amor será eterno Enquanto durar Espero que queira ficar Para sempre Para sempre amor Para sempre Para sempre Eu esta noite Sou menos eu Sem você Eu esta noite Para sentimento Vou perder você Se acontecer assim Se tem de ser assim Se a noite traz a solidão Então lhe peço por favor Esta noite ainda não Ah, eu lhe peço Esta noite ainda não Peço Volte Fique Sem falar Aqui é o nosso lugar Ah, se eu pudesse fazer A noite não ser Esta noite em que eu Vou ficar sem você Ah, se eu pudesse fazer Amanhecer 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 Peço Fonte Fique Sem falar Aqui é o nosso lugar Ah, se eu pudesse fazer Amanhecer A noite não ser A noite não ser Esta noite em que eu Vou ficar sem você Ah, se eu pudesse fazer Amanhecer Eu te amo Eu te amo Te quero Eu te amo Eu te amo Quantas maneiras bonitas Para dizer eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo E sempre te amarei Não é necessário dizer de outro modo Eu te amo E sempre te amarei Eu te amo E sempre te amarei Não é necessário dizer de outro modo Eu te amo 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 Quantas maneiras diferentes Há para se dizer Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo E não é necessário dizer de outro modo Não é preciso Tu me amas E nosso amor nos dá A explicação Eu te amo 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 Se um dia eu partir Meu coração já sei Deixarei em suas mãos Porque o meu amor Só faz o que é bom Oh, my love Oh, my love Só faz o que é bom Se um dia eu sentir Vazio ao meu redor Pensarei no meu amor Porque só ele faz Tudo o que é bom Oh, my love Oh, my love Só faz o que é bom O meu amor Traz pra mim somente paz Paz tão grande Que não há de ter fim Com toda essa paz O meu amor faz Faz o que existe De melhor para mim Que não há de ter fim Que não há de ter fim O meu amor Oh, my love Oh, my love Oh, my love Só faz o que é bom O meu amor faz O meu amor traz O que existe de melhor para mim Michel, meu bem, hoje eu sei Que o amor chegou, chegou pra mim Michel, meu bem, a paixão que sinto não tem fim Não tem fim Te amo, te amo, te amo Sem ti não sei viver Não sei o que fazer Se um dia te perder Posso enlouquecer Michel, meu bem, sou feliz Se a teu lado estou, vivo a sonhar Te adoro, te adoro, te adoro Sem ti não sei viver Não sei o que fazer Se um dia te perder Se um dia te perder Posso enlouquecer Michel, meu bem, eu sonhei Que o mundo era ruim Tão ruim Que eu vivia tão sozinho E não gostava de mim Oh, Michel Que eu vivia tão sozinho Eu, meu bem, eu sou feliz Que eu vivia tão sozinho A CIDADE NO BRASIL Tão longe de mim distante Onde irá, onde irá teu pensamento? Quisera saber agora Quisera saber agora Se esqueceste, se esqueceste Se esqueceste o juramento Quem sabe se és constante Se ainda é meu teu pensamento Minha alma toda devora Da saudade, da saudade agrotormento Tão longe de mim distante Onde irá, onde irá teu pensamento? Quisera saber agora Se esqueceste, se esqueceste o juramento Quem sabe se és constante Se ainda é meu teu pensamento Tão minha alma toda demora Da saudade agrotormento Se esqueceste, se esqueceste o juramento Você jamais vai entender O amor que eu lhe dei Talvez estranho pra você Mas só eu sei o quanto amei No mundo triste de onde eu vim Nada disso tem valor Nele tudo se embrutece Mas o coração esquece Quando tem um grande amor Você não devia esperar Que eu fosse diferente do que sou Com amor seria fácil entender O meu jeito meio rude de querer Que pena tudo terminar Da maneira que acabou O seu amor não foi bastante Pra querer-me como eu sou Você um dia vai saber Que eu te amei como ninguém Minhas lágrimas reclamam Elas dizem no meu pranto Que os brutos também amam Que os brutos também amam Você não devia esperar Que eu fosse diferente do que sou Com amor seria fácil entender O meu jeito meio rude de querer O meu jeito meio rude de querer Que pena tudo terminar A maneira que acabou O seu amor não foi bastante O seu amor não foi bastante Minhas lágrimas reclamam Minhas lágrimas reclamam Elas dizem no meu pranto Que os brutos também amam Minhas lágrimas reclamam O seu amor não foi bastante Obrigado.